De uma simples caminhada a uma corrida mais intensa, no futebol, no vôlei, na prática de artes marciais, no ciclismo, natação ou até mesmo na academia, as lesões mais cedo ou mais tarde podem aparecer. Para saber quais são as mais frequentes, como evitar e também falar sobre a fisiologia do exercício, estamos recebendo o médico-ortopedista e professor de ciências do exercício, o doutor Paulo Muzi. Olá, Paulo, tudo bem? Bem, Anato, e você? Tudo bem, obrigada por estar aqui com a gente no podcast e espero que a gente bata um papo super bacana aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Bora lá, estou à disposição. Então vamos lá. Paulo, antes, tenho várias perguntas para te fazer, mas a primeira é o seguinte. Você, além de médico-ortopedista e professor, você é uma pessoa que treina diariamente, é fisiculturista. E eu queria saber o quanto isso influencia na sua profissão de médico. Olha, é difícil falar porque eu sempre quis ser fisiculturista, assim como eu sempre quis ser médico. E apesar das coisas, elas aparentemente não terem relação, porque uma atividade é 100% intelectual, outra 100% física, as duas são 100% esforço. Ninguém faz nenhuma coisa nem outra, Renato, assim, muito esforço. E eu acho que do ponto de vista de entendimento da vida é que as coisas se conectam, né? Então aquele esforço último que a gente faz para fazer mais uma repetição quando o músculo já não aguenta mais é muito semelhante ao que a gente passa, por exemplo, na residência médica, né? Quando você está 24 horas acordado, 36 horas acordado, só que a percepção do dever e da necessidade, da responsabilidade daquilo que você tem que fazer pela frente, ela acaba falando mais alto. Com certeza. E Paulo, você é ortopedista, mas a gente pode dizer que você é um médico do esporte? Sou, sou especialista em medicina esportiva, né? Tenho, a gente chama de RQE, né? Então eu tenho duas especialidades, né? Eu tenho dois RQEs, tanto de ortopedia e traumatologia, né? Quanto de medicina esportiva, né? Mané, para quem está nos ouvindo, o que a medicina esportiva abrange? Queria que você explicasse para a gente, por favor. A medicina esporte, ela é gigante, né, Renata? Ela, primeiro que ela está associada com qualquer tipo de princípio de uso da forma ou da força física, né? A nossa capacidade de realização de trabalho. E a gente olha isso muito com esporte, né? Mas isso é uma casca, né? Isso é uma... é só uma superfície, né? A medicina esportiva, ela existe em pacientes pós-infarto para fazer reabilitação do aparelho cardiovascular. Ela existe em doenças infectocontagiosas, como por exemplo no HIV, para melhorar as condições do paciente que tem que usar medicações que causam alterações metabólicas importantes. Ela existe dentro do câncer, porque existe hoje todo um corpo robusto de evidências que mostra que a atividade física mantida em pacientes em tratamento para doenças neoplásicas, né? O câncer, ele faz com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e até uma expectativa de melhora mais alta, né? Fora as questões mentais. E, além disso, a gente trata da saúde... da compreensão de saúde do paciente, né? É muito mais fácil ele se enxergar realizando alguma coisa, se isso ela vem de um exemplo físico. A gente fala para as pessoas, você é capaz de realizar isso, né? Vamos falar, escrever um livro, fazer uma prova, passar num concurso, iniciar uma tese, fazer um mestrado, passar na faculdade... Mas essas são coisas que são difíceis de você realizar na sua frente. Elas precisam de um nível de abstração, concentração muito grande. Agora, quando eu falo para você, pega isso daqui, levanta e coloca em cima disso, Então, repita tal movimento, tais, quantas vezes a gente recomendar, a pessoa, ela aprende a realizar as coisas, ela aprende pequenas vitórias, né? E a partir de pequenas vitórias que nós vencemos as grandes batalhas, né? Sempre assim. Com certeza. E, Paulo, realmente a medicina esportiva é bem abrangente, como você falou, mas agora eu queria focar numa coisa, assim, mais palpável para quem está nos escutando, que são as lesões do esporte, né? A gente muito escuta falar dos esportistas de final de semana, né? Os chamados esportistas amadores e também os atletas profissionais. Queria que você contasse para a gente quem é mais recorrente no seu consultório. Se são os amadores e os profissionais e por quê? Quais os tipos de lesões mais recorrentes? Bom, Renato, a priori, assim, são quantidades muito semelhantes, porque o que faz com que cada um se lese são coisas diferentes, né? O atleta profissional normalmente se machuca porque ele está lidando no limite daquilo que é a capacidade física dele. O atleta amador, literalmente amador mesmo, que ele faz porque ele ama, né? Ele se machuca porque ele tem uma condição amadora, ou seja, ele não tem condições ideais para recuperação. Isso quer dizer que os limiares de capacidade física dele são menores, né? Por que que um atleta, a gente é dito profissional, esse atleta ele é pago para treinar? Na verdade, ele é pago para descansar, né? Então, ele recebe dinheiro para ele poder descansar e se preparar para um ritmo de treino progressivamente mais pesado, que o capacita a realizar cada vez mais trabalho. E esse trabalho, que é aumentado progressivamente, se torna em uma realização física que pode ou não se tornar uma vitória numa competição. Depende muito contra quem ele está competindo. Agora, o amador, ele compete contra si mesmo. E da mesma forma que um atleta profissional, ele se machuca porque ele tem uma necessidade de realizar um trabalho, o amador também tem essa mesma necessidade, que é que ele fala na alma dele. Porém, o que a gente percebe de diferente, né? Que os limiares onde isso acontecem são diferentes por conta da capacidade de recuperação. Então, é muito parecido, na verdade, né? E você vai encontrar essas lesões em todos que gostam de fazer esporte, né? Então, lembra, a pessoa que treina obrigada, ela fala assim, ah, eu vou treinar assim porque eu tenho medo de me machucar. Ela, às vezes, tem maior risco de se machucar do que a pessoa que treina o que ela gosta. Por quê? Porque ela está sendo displicente. E quando você está fazendo exercício, você não pode ser displicente. Paulo, você falou de ser displicente, né? Quando um paciente chega no seu consultório e quer iniciar uma vida de atividade física, esse é um dos conselhos que você daria para o seu paciente para não ser displicente? Jamais, Renata. Porque a gente nunca aborda uma pessoa falando de coisas negativas. Porque sempre que a gente tem uma meta, ela vai estar diretamente ligada com a realização dessa meta, vai estar diretamente ligada com o fator motivador. Então, o que é o pior que pode acontecer com uma pessoa? Ela, por exemplo, ah, eu não gosto dessa barriga, eu vou fazer uma coisa para eu perder essa barriga. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que essa pessoa for treinar, ela vai olhar para a barriga dela e, em vez de ela animar, ela vai desanimar. O ódio pode ser um bom motivador, só quando você o sente. Por quê? Porque quando ele invade você, na verdade, ele te maltrata, ele te machuca e ele faz você reagir de uma forma muito ruim, que é o quê? Se esconder e não enfrentar. A gente é regido por cinco sentimentos básicos na nossa vida. Na realidade, seis, né? Esses seis sentimentos, eles servem para nos proteger e para nos criar uma situação onde a gente consegue ter uma rotina de vida que é equilibrada. E a gente tem que entender o quê? Cinco deles são potencialmente negativos. Então, medo, raiva, tristeza, nojo e surpresa. E só um é positivo, que é a alegria. Aí você fala, poxa, mas por que eu vivo com cinco sentimentos negativos e um bom? Porque só precisa de um bom. Você precisa de alegria para reconhecer a felicidade. Mas e os outros cinco? Os outros cinco, Renata, eles são para te proteger. O medo te faz ponderar sobre as coisas que você não deve fazer. A tristeza faz você raciocinar sobre aquilo que te machucou e que você não quer que volte de novo. A repulsa ou nojo faz com que você evite aquilo que você sabe que faz mal para você. A raiva faz você reagir diante de situações que são agressivas. E a surpresa faz você viver preparado para que essas coisas vão acontecer. Porque é vida, Renata, e a vida não é fácil, a vida é difícil. E eu queria aproveitar que você falou sobre gostar e fazer o que gosta e palavras de incentivo para pegar um gancho da série, né? Na série a gente viu você atuando como cirurgião do seu amigo Eduardo, né? Que teve uma lesão. E eu queria que a gente aproveitasse isso para falar tanto da sua satisfação como médico de estar operando. E eu queria também trazer um pouco do caso dele. Pelo que eu me recordo, foi uma lesão por overtraining, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, esse tipo de lesão que ele operou, que você contasse um pouco mais para a gente desse caso. É, o overtraining, na verdade, ele é um diagnóstico que a gente faz com um excesso de exercício ou, na verdade, uma falta de capacidade de recuperação. Seja ela causada por falta de descanso, falta de alimentação ou falta dos dois. O caso do Eduardo, na verdade, ele tem uma coisa que a gente chama de overuse, né? Ele usa acima do que aquilo, aquele tecido ele permite. Isso quer dizer que, pensa que em algum momento, Renata, ele precisaria dormir, por exemplo, 18 horas para conseguir recuperar. Só que isso não é factível, né? Uma pessoa que dorme 18 horas vive 6, né? E se ele treina 2 horas, sobe 4 para ele fazer qualquer outra coisa da vida dele, que não dá tempo nem de comer o que ele precisa comer para conseguir se recuperar para o próximo treino. Então, a gente vive numa inconsistência, né? Quando o físico, ele desenvolve demais, ou você vai precisar de uma quantidade de energia que é impossível você consumir no dia, ou você vai precisar de uma quantidade de descanso que é impossível você obter numa noite. E o Eduardo, pelo nível de trabalho que ele tem, ele precisa de um condicionamento muito grande para essas coisas serem adequadas. Só que isso, Renata, a gente só aprende com o tempo. E o Eduardo, antes de ter se tornado fisiculturista, ele foi basista, ou seja, ele era levantador de peso. E ele carregou para o fisiculturismo algumas lesões que aconteciam porque os movimentos eram muito brutos, né? E, portanto, você tinha movimentos muito bruscos, muito fortes, e que existe uma capacidade de resistência do tendão, do músculo, do que é a junção músculo-tendínea. Essas são estruturas também, né? Uma parte importante delas, talvez não a maioria, elas são de tratamento cirúrgico. E isso faz com que a gente entenda o que é a demanda que um atleta profissional tem. São coisas que ele tem que entender que vão acontecer e ele não pode desanimar. E a lição que a gente aprende com o Eduardo é essa lição de resiliência. E da pessoa ela se submeter a isso, ela entender que essa é a vida dela, é a carreira dela e que essas coisas vão acontecer. Para a gente concluir sobre as lesões, quando chega um caso, assim, um caso cirúrgico, uma lesão, né? Não vou especificar em que local do corpo, mas o tempo de recuperação, para quem é um atleta profissional, dedicado, a quem se machucou, que nem você comentou no início, ou teve uma lesão praticando futebol no final de semana, o tempo de recuperação, ele tem uma diferença de uma pessoa para outra? Então, ele tem uma diferença porque a pessoa treinada, ela recupera mais rápido, né, Renata? E a gente fala da questão de músculos trabalhados, tendões trabalhados, força preservada. As questões mecânicas, elas são muito importantes. A grande diferença, né, que eu sempre falo para o meu paciente, é a vontade que ele tem de fazer aqui, né? A vontade, Renata, ela é soberana, porque é daí que nasce, ou da percepção da necessidade condicional, né? Que a pessoa realizar que a vida dela é aquilo, que aquilo faz parte de quem ela é, né? Não é algo que ela simplesmente está mostrando. É isso que faz com que ela tenha motivação para fazer o que é preciso, né? O atleta tem as duas coisas, né? Ele tem o preparo físico, né? Ele tem um físico mais forte, mais robusto, que vai se recuperar mais rápido, né? Isso daí é fato, mas ele tem um preparo mental muito diferenciado, que é, eu vou vencer isso e vou superar isso e vou vencer, né? E às vezes, essas leisões, elas fazem a pessoa até se superar. E essa última cirurgia que o José, ele fez em mim, por exemplo, para mim foi um pouco disso. Porque eu estava numa situação que eu estava me descuidando da minha alimentação, eu estava comendo pouco, eu estava dormindo muito pouco, né? Para você ter uma ideia, eu tinha semanas que eu dormia duas horas por noite, né? E isso, assim, menos de quatro, você já está correndo risco de vida, né? Dormindo duas horas por noite, você está dormindo o quê? Você não está dormindo, você está se enganando, né? E ela veio, a lesão veio, muito provavelmente, com uma consequência dessa vida ruim. E eu parei e falei, poxa, mas cadê minha coerência ética, né? Eu falo para todo mundo, vai dormir, falo para todo mundo, vai comer. E eu não estou conseguindo fazer isso para mim? Parou, né? Vamos zerar e eu vou fazer alguma coisa para modificar isso. Para as pessoas que querem buscar uma qualidade de vida melhor, começarem a prática de exercícios, eu queria que você deixasse um recadinho para quem está nos escutando. Tá bom, Renata. Então, a gente falou muito da gente mesmo e eu falei muito da pessoa em si. Vamos falar do outro. A gente escuta muito aquela história, né? A gente não deve nada para ninguém. Mentira, esse é o pensamento mais mesquido e egoísta que existe. A gente deve sim. A gente deve para as pessoas que amam a gente. A gente deve para as pessoas que dependem da gente e que a gente cuida por vocação. Nossos pais, nossos filhos e as pessoas próximas que estão ali, nossos irmãos, as pessoas que nós adicionamos à nossa família, que são aqueles amigos inseparáveis que estão conosco o tempo inteiro. Então, a gente deve para essas pessoas e a gente deve a nossa felicidade. E se você está em dúvida de saber quem são essas pessoas na tua vida, é muito fácil você descobrir isso. É você só notar as pessoas que quando te pedem alguma coisa, nunca te pedem alguma coisa que te constrange. E quando você faz, você percebe que você tem felicidade ao fazer. Essas pessoas são seus amigos de verdade. A essas pessoas você deve. Você deve fazer por você, né? E você vai perceber que sempre que você fizer por elas, alguma coisa por você, também está sendo feito. Então, trate de você. Cuide da sua alimentação. Cuide do seu exercício. As pessoas que te amam querem te ver bem, né? Você vai estar fazendo por você e, com certeza, você vai colher uma coisa que é muito importante. A gente não compra, não aluga, não vende, não empresta. Chama tempo. E o tempo passa. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, que tem 20, 30, você que tem 40, 50, então, nem se fala. Você um dia acordou e falou, pô, eu estou com 50 anos. E, meu amigo, se acordar e ter 70, é outro estado. A vida vai rápido. Aproveita ela. A gente tem uma. Isso é verdade. Paulo, queria te agradecer não só pelo bate-papo aqui no nosso podcast da série Hospital, mas, principalmente, pelos inúmeros conselhos dados. Tenho certeza que quem está ouvindo vai gostar muito. Espero que todo mundo possa absorvê-los, porque são muito construtivos. Muito obrigada, viu? Fico feliz, é de coração, Renata. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer estar na série. Muito divertido. Sempre que tiver alguma coisa, chama eu. A gente faz e se diverte. Com certeza, chamaremos. Brigadão. Gente, hoje eu conversei com o doutor Paulo Muzic, ele é médico ortopedista e professor de ciências do exercício. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado de todos os podcasts da série Hospital. Muito obrigada e até o próximo.